Destruir uma família aqui na Terra como era a família de Adão, lançando então sua mulher a quem amava de todo o coração numa prostituição, num ato de adultério. Foi assim que começou o pecado aqui na Terra. Não foi o comer de um fruto. O fruto é simbolismo, é apenas um ato simbólico do ato da prostituição, do adultério, que é representado na figura do comer. O fruto é simbólico do ato de adultério.